Poema, Caixa Mágica de Surpresa, de Elia José Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões Um livro é uma floresta com folhas e flores, e bichos e cores É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar, é amigo e companheiro E aí